Vou te pegar daquele jeito, daquele jeito, só na vez de caldo Você vai ficar louca e eu passando mal Daquele jeito, daquele jeito, só na vez de caldo Só de olhar nos olhos já estou Só de pensar no que a gente faz Me deixa louco fora do normal Mas não me sacio e nem me satisfaz Pensa em você e eu sempre quero mais Mas vai ser hoje que a cama cai Vai ser bom demais Entre quatro paredes a gente perde mais Muito mais Cortando minha orelha, falando baixinho E diz que em miães vai de nocinho Eu fico tirado fora do normal Com esse seu corpo que é tão sensual Ainda me fala o que vai fazer É na vez de caldo que eu quero ver Vou te pegar daquele jeito, daquele jeito, só na vez de caldo Você vai ficar louca e eu passando mal Daquele jeito, daquele jeito, só na vez de caldo Só de olhar nos olhos já estou Vou te pegar daquele jeito, daquele jeito, só na vez de caldo Você vai ficar louca e eu passando mal Daquele jeito, daquele jeito, só na vez de caldo Só de olhar nos olhos já estou passando mal Mordendo minha orelha, falando baixinho E diz que miães vai de nocinho Eu fico pirado fora do normal Com esse seu corpo que é tão sensual Ainda me fala o que vai fazer É na vez de caldo que eu quero ver Vou te pegar daquele jeito, daquele jeito, só na vez de caldo Você vai ficar louca e eu passando mal Daquele jeito, daquele jeito, só na vez de caldo Só de olhar nos olhos já estou Vou te pegar daquele jeito, daquele jeito, só na vez de caldo Você vai ficar louca e eu passando mal Daquele jeito, daquele jeito, só na vertical Só te olhar nos olhos, já estou passando mal Vou te pegar daquele jeito, daquele jeito Só daquele jeito, é na vertical Vou te pegar 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 daquele jeito, é na vertical